Salve, salve galera, Rádio Gamer na área com mais um vídeo pra vocês A gente vai estar trazendo um mod bem da hora aí pra download E também rodar um pouquinho aí, mais uma gameplay nesse novo estilo aí que eu tô trazendo os vídeos aí pra vocês aí, né A gente apresenta o mod, roda um pouquinho ali Se der a gente até faz uma gameplay completa aí, mas bora lá então A gente vai estar numa PRC Brasil aí, Conexão Amazônia E a gente vai estar apresentando pra vocês o seguinte mod É o Volvo VNL 670 versão 1.6.4 Atualizado aí pra 1.38 Lembrando que esse caminhão ele tem a versão dele pro ETS 2 e pro American Truck Então na descrição do vídeo aí vai estar o link, né, de download de cada uma das versões aí pra vocês Bora liberar a tela do jogo aí, né Cês tão vendo aí, nós já tamo aí com o Volvo aqui, mano Nós engatamos ele aí no nove eixos curto aí da equipe RC Shop Nós estamos aqui na cidade de, deixa eu ver, Vilena Né, é uma viagenzinha rápida ali pra Pimenta Bueno São 126 km aí, mas antes da gente partir pra gameplay Bora lá mostrar pra vocês aqui o caminhão Cês vão acessar aqui a concessionária, né Acessar a concessionária de mods Clica em Volvo, ele já vai aparecer aqui pra vocês, tá ok? Ele tem, galera, uma quantidade aí até legal de opcionais, né Tem vários chassis aí que vocês podem estar escolhendo aí, ó Tem até um 6x4 longo aí, bem top, ó Bem da hora Tá certo que não é um caminhão, né, galera Que eu não vejo muita gente rodando com esses caminhões aí no Eurotruck, né O pessoal, acho que não é tanta gente que curte assim Mas eu acho top, eu acho da hora esses caminhões no estilo americano aí No ETS2 também, mas o bom dele é que ele tem a versão aí pro ATS, tá ok? Então tá aqui as motorizações dele aí, né, os motores As transmissões, o interior aí, tem alguns opcionais aí de interior Que você pode estar colocando No básico aí muda ali o painel ali, né E alguns detalhes ali do forro, né Do caminhão ali e tal, tem outros aqui Tem algumas pinturas aí, né Tem algumas pinturas personalizadas aí também, né Com as skins, inclusive essa aqui do SCI bem top aí Com a águia aí, muito da hora É, não vou me focar muito em opcionais Mas dá pra vocês verem aí que dá pra personalizar ele bem aí, né Aqui, por exemplo, dá pra você tirar essa saia lateral Deixar só os para-choques ali Só os tanques, desculpa, bem top É, interior, né Você pode estar trocando também o volante O GPS dele é animado, sai aqui, né Parte de trás aqui dele aí, ó Bem espaçoso, né, mano Os motoristas, os motoristas que andam num Volvo desse na vida real Ô, vida boa Então, galera, tá aí, né Acho que vocês, deu pra ver aí Que o caminhão é top, né Bem da hora Vamos lá, então Vamos pra gameplay Vamos pra viagem ali Espero que vocês curtam mais essa gameplay Mais esse vídeo Nesse novo estilo que eu tô fazendo aí, né Espero que vocês gostem Deixa aí nos comentários aí o que vocês estão achando Esse bitrem nove eixo aí, galera É... Esse bitrem, ele logo, logo Vai estar à venda No site daqui PRC Shop, tá Então, mais pra frente Esse bitrem vai dar no site Esse baúzinho aqui É o bitrem antigo, né O bitrem adicional antigo Que tinha à venda no site Hoje em dia não tem mais E ele também vai acontecer o mesmo Que aconteceu com esse nove eixos, né Ele vai passar por uma atualização aí E mais pra frente Ele vai voltar pro site aí No novo padrão, né Esse padrão aqui Já é um padrão antigo Apesar dele tá funcionando aí Pelo tempo que eu tenho esse mod comprado aí Mas ele vai receber um update, né E o mapa RC Dispensa comentários, né, galera É um mapa top aí Que simula a região norte do país Né, o mapa já tem uma logística própria De transporte Tem o tráfego brasileiro Tem a questão das rodoviárias também, né Pra quem gosta de andar de busão Aí tem as rodoviárias Tem o reboque de passageiros Então é bem top aí O mapa Beleza E aí tá o volvão, né, mano Configurei ele aqui no 8x4 Coloquei o nove eixo ali Coloquei chassi mais Pra vocês verem aí Que tem um chassi Esses adesivos no vidro aí Ele tem nele lá Nos opcionais Você escolhe pra colocar Eu personalizei ele aqui Com a logo da volva Aqui na frente Mas se você quiser Não precisa Ele tem máscara negra No farol também Máscara amarela Verde também Dá pra você tá colocando É... Deixa eu ver o que mais Aqui que eu me lembre Deixa eu ver É... Os para-choques dele também Dá pra você trocar A grade Dá pra você colocar ela Tanto cromada Quanto na cor do caminhão Ou preta Então tá aí Bem top o caminhão aí Espero que vocês curtam Mais esse vídeo É nóis Fiquem com a gameplay Tamo junto Rise Gamer Valeu Falou E eu fui É nóis E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Siga em frente. Tchau. 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 Vire à direita. Vire à direita.